Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, o vídeo de hoje é o vídeo de acabados dos meses de maio e junho, tá bom? Eu acho, gente, que esse vídeo aqui vai sair no dia 28 ou antes, tá? Porque eu acho que é só essas coisinhas que vai acabar. Qual é a coisa que se acaba mais? Aí eu venho e mostro mais, tá bom? Que acabar. Começar aqui, gente, pelos produtos do banho, tá? De higiene. Vocês estão vendo aí, né, gente, que não tem mais fraldas porque o Luiz, ele não utiliza mais, tá? Então, gente, aqui não era o sabonete da Johnson, tá, meus amores? Esse sabonete que tava aqui foi o que eu fiz da Johnson, desse mesmo, tá? Só que em barra. Aí acabou, gente, esse líquido aqui, tá bom? Que é o hidratação sensível, ó, tá? Da cabeça aos pés. Tá sem o bump porque o bump caiu dentro da bacia do banheiro, gente, tupiu, então não deu mais pra retirar, nem pra gente achar. Então tá sem o bump por isso, vai ser jogado fora, infelizmente. Ainda tem os quatro dedinhos aqui desse Dove, hidratação enriquecida, tá? Eu não vou jogar fora porque eu comprei aí o refil, como vocês viram, então vai o refil pra cá. Gente, tem uns dois, três dedinhos também ainda desse daqui, tá bom? O shampoo da cabeça aos pés da Neutrocare, que é muito bom, já tem resenha dele até aqui no canal. Sabonete em barra, acabou esse daqui que eu tô utilizando pra poder lavar as roupas dele. E aqui, né, gente, de shampoo e contornador, acabou esse daqui da Tralala, tá bom? E esse sabonete líquido aqui da cabeça aos pés da Tralala também. Acabaram essa pasta aqui, tá bom? Da Sorriso. E tá acabando a da Duque, né? Tá lá no banheiro, eu não peguei, tá? Mas aqui só tá só a caixinha. E a caixinha da Sorriso. E acabou essa daqui da Condor, tá? Que é a que o Luiz mais gosta. De enxaguante bucal, acabou esse daqui. Esse aqui, ó, gente, só tem esse resto aqui. Provavelmente, né, daqui pra mais duas vezes agora à tarde e à noite. E amanhã de manhã, dá pra umas quatro vezes, né, gente, no caso. E amanhã depois do almoço dele. Não vou mais comprar, tá bom? Porque não vai precisar mais, tá? Então já acaba. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês de toalhinhas. Toalhas umedecidas. Acabou essa daqui da Pampers com 48 toalhas. Essa aqui da Piquitux com 120. Essa daqui da Mãe Bebê com 150. Essa da Use com 50. Essa aqui da Piquitux com 48. E hoje acabou de acabar essa daqui, tá bom? Da Baby Pop com 100. É, agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu falei da Use, né, que acabou? Falei. Agora eu vou mostrar pra vocês que de ás flexíveis acabou só esse aqui, tá? É, de lavar roupas. Acabou esse homo, tá bom? Em pó. Esse homo líquido, puro cuidado. E esse amaciante aqui da Fofo, tá? É... Aí vindo pra cá, gente, pra parte de alimentação. Acabou esse mucilão de milho. Esse outro aqui também, gente, era de multisseriais. Só que o Luiz rasgou o rótulo. Ele arrancou o rótulo. É... Acabou essas batatas aqui que ele comeu. Gente, acabou salgadinho. Só que, assim, salgadinho joga os pacotes. Acabou uns 3, 4 pacotes, tá? Só desse mês aqui, tá bom? Que o mês passado ele não comeu. É... De vitamina acabou a Pervitin. Acabou essa dor sanal aqui, que é o paracetamol. De danone acabou esse daqui, tá? É... Aí acabou esses todos aqui, ó. Tá? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, acabou 16, tá? 8 com 8, 16. Acabou 16. E Flactonetes, né? Que vai até sair um vídeo ainda. Que eu tava falando pra vocês, né? Como que foi o desfraude dele. Que ele tá até com diarreia, gente. Então, eu dei esses 6 Flactonetes aqui de Interogermina. E acabou um soro fisiológico. Meu, eu só tô descartando um carregador turbo. Que eu comprei pro celular antigo. Que agora ficou pro Luiz, tá? É... Então, gente. Esse aqui foi o vídeo de acabados. Tá bom? Espero que vocês gostem. Dê o like de vocês aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative as notificações. Comente aí. Tá bom? Abaixo no vídeo. Se acabou muita coisa. Se acabou pouca coisa. Eu achei que reduziu bastante, né? Por conta que não tem fraldas. Ah, gente. Lembrando. Os canais das meninas que participam do meu grupo. Vão estar aqui na descrição do vídeo. Foi bem rapidinho, né, gente? Esse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem todas com Deus.